Olha aí como ela tá linda, linda, linda nessa foto dela, minha madrinha Roseana. Tu é louco? Quando ela sentar na cadeira de governadora de São Luís do Maranhão. Eita desgraceiro, o bicho vai pegar. Ixi, é neguinho chorando de alegria, contendo, neguinho pulando. Ora, eu sou a primeirinha. Minha casa aqui eu vou cobrir.